Eu conheci o Érico pelo conteúdo no YouTube, então desde 2015 eu venho acompanhando vídeos no YouTube. Então eu pegava sempre algum conteúdo sobre marketing, porque eu sempre gostei da parte de marketing, mas eu não sabia como utilizar o marketing na nutrição. Então eu fiquei acompanhando, acompanhando os conteúdos online e eu achava que aquilo era extremamente difícil de ser aplicado na área da saúde. Eu não achava que era difícil para todo mundo, mas eu achava que na área da saúde existia aí algumas barreiras, principalmente por essa questão de atingir mais pessoas, porque sempre no mundo da nutrição é uma individualização, é uma necessidade de ter um olhar de um a um, que eu acho que sim, é importante, mas antes de chegar nesse nível de um a um, que é uma parte que hoje eu trabalho com nutrigenética, existe toda uma base que precisa ser muito bem construída, que é exatamente essa base que eu vejo que nos vídeos, por exemplo, que eu acompanhava do Érico, ele ia ensinando o conteúdo do marketing, enfim, como que você pode atingir mais pessoas. E eu ficava com isso na cabeça, como que eu vou atingir mais pessoas para que essas pessoas fiquem bem nutridas, para que essas pessoas entendam que as doenças, tudo aquilo que está acontecendo na vida delas, o estilo de vida delas, tudo aquilo está em volta da nutrição. E sem essa nutrição, os outros pilares da vida dessas pessoas irão desmoronar. E era isso que eu queria impulsionar, empurrar. E aí eu fiquei acompanhando os conteúdos do Érico até entrar no FL, que foi o de 2020, em dezembro de 2020, e foi aí que eu peguei e virei a chave e falei assim, bom, deixa eu entrar no FL para eu ver se eu consigo ter mais informações, se isso é realmente o que eu preciso para atingir mais pessoas. Enfim, e o ponto principal que me fez também querer entrar nesse mundo, foi que eu via que eu não era feliz onde eu estava, onde eu estava morando, aquele perfil de vida que eu levava. A nutrição me trouxe muitas coisas, eu sempre fui recompensada pelo meu trabalho, eu nunca fiquei sem trabalhar, na verdade na vida, não só formada. Mas eu via que eu não conseguia ter, me sentir feliz, e o que é me sentir feliz? Eu não conseguia ter a liberdade de andar até os lugares. Isso que me bloqueava muito no meu crescimento profissional. Pode parecer até meio doido falar isso, mas como assim andar até os lugares? Eu queria ter a liberdade de fazer as coisas a pé. Porque eu trabalhando, eu tendo ali o consultório, indo até os lugares, eu não me sentia feliz com aquela dinâmica. Eu queria ter liberdade de poder atingir as pessoas, fazer o meu trabalho, ensinar algo que serve para todo mundo, mas ter a minha liberdade de me sentir feliz e segura onde eu quisesse. Não sei se tantas pessoas demoram tanto para serem convencidas, eu acho que me faltou um pouco, talvez até a questão de autoestima. Eu acho que um dos principais bloqueios que a gente tem para crescer é a gente acreditar que a gente tem a capacidade suficiente. Então, eu acho que uma das minhas principais barreiras não era a questão técnica em si, era a autoestima de achar que eu era capaz de organizar isso, de fazer com que isso acontecesse, de ter a responsabilidade e também de assumir a postura para fazer isso dar certo. Entrei no FL e aí comecei a fazer lives, lives, assim, com um número pequeno de pessoas. Eu sei que isso talvez seja uma angústia para muita gente que começa a trabalhar online, mas eu não me importava. Eu pensava sempre, é uma sala. Se tivesse uma pessoa na minha frente, num consultório, eu não iria falar para essa uma pessoa? Então, é assim. Eu vou falar para uma, para duas, para dez, para vinte, para trinta, para cem. Não importa o número de pessoas, importa que tenha alguma pessoa ali querendo melhorar a sua nutrição. E aí, dentro da virada de chave, logo no primeiro lançamento que eu fiz em fevereiro, fazendo tudo aquilo que estava ao meu alcance, não foi nada perfeito, fiz tudo de forma amadora, com o celular que eu tinha na época, sem nada profissional, porque era basicamente eu e o meu irmão. E logo na abertura do carrinho, a gente fez seis em um. Quando ele falou, assim, o número, ele falou assim, nossa, ele saiu pulando, assim, de frente ao computador. Ele falou assim, cara, a gente já fez. Eu falei assim, já fez o quê? Eu não tinha nem entendido, porque essa parte dos números, assim, para mim, se vendesse dez, eu já estaria muito feliz, porque a gente já estava partindo de uma coisa que não era online, que não existia, para uma coisa que estava acontecendo. Estava nascendo um filho. E quando ele falou assim, já fez, antes da meia-noite, já fez. E aí eu falei assim, caraca, meu, como assim já fez? Eu acho que demorou, acho que uns cinco dias para realmente cair a ficha de que a gente tinha feito o seis em um. E a partir dali, foi uma transformação na nossa vida e na vida das pessoas que estão sendo tratadas também. E aí, depois disso, a gente fez mais dois lançamentos. Então, a gente fez em janeiro, que a gente abriu em fevereiro, né? O de... Mais três, não sei o mês certinho. Foram três lançamentos, não tenho as datas de cabeça. E os três a gente fez seis em um, que a gente recebeu. E cada abertura de carrinho, vinha a sensação de... Por que eu não fiz isso antes? Porque eu falei, gente, como que eu demorei cinco anos assistindo vídeos, assistindo conteúdo? E eu não entendia, eu não conseguia ter realmente, eu acho que a autoestima de achar que eu conseguiria fazer aquilo. E sim, qualquer pessoa consegue, desde que coloque isso realmente como uma prioridade na vida. Música Música